Já é primavera, estação florida, já é primavera, estação florida. Vem atrás, minha querida, eu como sou florista, flores estou vendendo. Vem atrás, minha querida, eu como sou florista, flores estou vendendo. Vem atrás, flores estou querendo, vem atrás, flores estou vendendo. Se quiseres flores, faça-me um tosão, se quiseres flores, faça-me um tosão. Eu não quero tu, eu quero é seu coração. Eu não quero tu, eu quero é seu coração. A minha morteada, a sua espalha, a sua espalha, a sua espalha, a sua espalha, a sua espalha. A minha morteada, a sua espalha, a sua espalha, a sua espalha, a sua espalha. A minha morteada, a sua espalha, a sua espalha, a sua espalha, a sua espalha, a sua espalha. A minha morteada, a sua espalha, a sua espalha, a sua espalha, a sua espalha, a sua espalha. Obrigado. 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 Obrigado.